É comigo mesmo, meus amigos e minhas amigas, a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Gente, hoje eu vou fazer um vídeo para vocês, falando assim, muitas pessoas me ligaram, mandaram mensagem perguntando, falando sobre esse café que está alto, como é que está, que estão passando por isso, que estão passando por aquilo. E muitas pessoas que têm casa de adubo, que vendem esses materiais de irrigação, estão passando apurado. Então a gente vai falar alguma coisinha para vocês hoje, explicar alguma coisa que está acontecendo, tentar ajudar da melhor maneira possível, sem prejudicar ninguém, nem A e nem B, sem falar mal de ninguém, porque a gente não está aqui para isso, não é verdade? A gente está aqui para ajudar, então eu quero que vocês fiquem nesse vídeo até o final. Muito importante quando vocês dão like para a gente, que vocês comentam, compartilham, dá o nosso trabalho. Muito importante mesmo para o crescimento do canal, quando vocês deixam mensagem para a gente, é muito importante, isso cresce. Ajuda a crescer muito o canal da gente, beleza? E aproveitando o embalo, vou falar para vocês, a gente mandou fazer uma remessa de camisa, como essa foto aqui, eu não sei se vocês viram, já passou no jornal famoso, lá em São Paulo, a gente já sabe que rodou lá em São Paulo já essa foto, mas não tiveram a humildade de falar o nome do canal. Então a gente pegou essa camisa, essa foto, primeiro essa camisa e está saindo por menos de 50 reais uma camisa dessa, vou fazer aqui em Marilândia. Tem o slogan do Vivero Robusta, está vendo? E da Fímica com a qual a gente trabalha, Criçol Agrícola, que a gente trabalha, eles me patrocinaram essas camisas, me deram para mim fazer, e a gente fez. E se você quiser, em Marilândia, o pessoal lá faz, vocês vão lá, vocês mesmos ligam para lá, vocês mesmos no contato, pedem um telefone que eu dou, vocês mesmos me encomendam e entra na cora que eu posso entregar para vocês. E aqui está o slogan do Vivero Robusta Capixaba, está vendo? Todo o procedimento aqui, lá do Vivero Robusta Capixaba, com o qual a gente está trabalhando e está divulgando materiais para vocês, Crono Novo de Rondônia. Bora tomar um cafezinho com branqueira? Cafézão, porque aqui é mineiro, mineiro bebe café com força, tá? Aproveitando a oposição, café faz bem para mim, né? Então, resolvi tomar um cafezinho para falar do preço do café. Gente, o preço do café está bom, mas muitas pessoas querem saber se vai manter nesse preço. Gente, o mercado de café é uma coisa assim, sobe, desce, desce, sobe, fica a gangorra a vida inteira. Mas o café, a gente trabalha com o café há muitos anos, mas muitos anos mesmo. Não tem como, cara, desse modelo, café, eu costumo falar que é a fruta que mais produz dinheiro no planeta. Claro que tem o arroz, tem o trigo, tem o milho, feijão, mas o café, você pode olhar o café. A proporção que é o café, então, complicado, né? Tem pessoas que não comem arroz, tem pessoas que não comem nada de milho, tem pessoas que não comem nada de trigo, mas o café, normalmente, é muito difícil para a pessoa que não bebe café. É consumido muito, é a segunda bebida mais consumida no planeta, é o café. E o preço do café, a gente teve informações, a gente foi buscar informações para você, a gente correu atrás para saber. E algumas pessoas vieram, pessoas, teoricamente, que estão no ramo do café, é o seguinte, branqueária, pode avisar o seu público, a tendência do café é ser acabado de preço e o ano que vem também. Só que tem algumas pendências aí. Muitas pessoas estão com medo de vender o café, olha para vocês terem ideia como é que as pessoas estão agindo. Vou até tirar o chapéu aqui para falar com vocês melhor. Tem pessoas que não querem vender o café agora, porque acham que o café vai chegar a dois mil reais, tomara que vai. E há relato que vai, relato, eu não afirmo, tá? Mas a gente vê falar que vai chegar em mil e oitocentos, de mil e quinhentos a mil e oitocentos, talvez dois mil reais. E há um relato que vai ficar o ano que vem esse preço também que nós tomamos agora, que está bom para todo mundo. Café, esse preço, gente, nunca teve tão bem assim. Desculpa o que eu vou falar aqui agora para vocês. Desgraça em um é felicidade do outro, correto? 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 Tiveram uns um problema lá no Vietnã, mas não sei onde me falo a memória agora. Por isso que o café aqui no Brasil está esse preço fenômeno que está para todos os produtores de café, compradores de café, trabalhador, está tudo ótimo para todo mundo. Só que tem pessoas que estão achando que ele vai chegar o mês que vem, semana que vem, a mil e quinhentos, dois mil reais. Duas situações que eu vou contar para vocês, tá? Presta bem atenção, não vou prejudicar ninguém, eu vou ajudar a todos, tá? Vou ficar ali. O que acontece? Muitas lojas que vendem irrigação a duplo estão passando a perda. As pessoas não querem honrar com seus compromissos. Como assim? Preferem pagar o julim? Mas não querem vender o café para pagar a dívida. Tá certo, branqueado? Tá errado, branqueado? Isso vem da consciência de cada um. Consciência dele, não é minha. Eu acho que se eu pago a prestação do meu carro, venço no dia 5. No dia 3 eu estou pagando, dia 2. Se o dia 5 é na segunda, na sexta-feira, a gente vai lá e paga. É assim que funciona. Eu acho que cada um tem que honrar com o seu compromisso como ele acha que tem que honrar. Se você comprou, correto é você pagar. Aí eles estão falando o seguinte, mas se eu for pagar e o café subir, eu levei prejuízo. Eu estou ajudando a você a subir o preço do café. Estou bebendo café para ajudar você a subir o preço do café. Eu estou bebendo café para você poder vender o seu café. Não, gente, é sério. Só para descontrair. Tem pessoas que... Eu ouvi isso. Tem gente que está com uma pia de cheque assim, de produtor. Esperando o café subir para pagar. Isso aí dá uma dor na alma do cara. Porque o cara tem que honrar o compromisso dele. Porque ele não tem aquele ali. Essa aqui eu ganhei e eu comprei. Não comprei? É, comprei. Então ele tem que vender para pagar. Se ele não receber onde ele vendeu, como é que ele vai pagar a firma? Ou da indústria que vendeu para ele? Não há continuação. Isso é engrenagem. Ela tem que funcionar. Todo mundo tem que ganhar. Mas por que o cara que vendeu adulto tem que perder mais? Pessoas deixam de comprar, vamos supor, na loja A. Ele compra na loja A. Eu devo 200 mil lá para pagar agora na colheita. Eu não vou vender o café agora. Eu vou esperar até dezembro. Dezembro eu vou lá vendo. O café vai estar alto, eu vou lá e pago. Aí ele vai comprar na loja B. Cara, você fez uma família na loja A. Os caras te conhecem. Você conhece o cara. O cara foi na sua terra. Você está deixando de fazer o cara na loja A. Honrar o compromisso dele lá. Que vem de cima. Entendeu? Achei igual eu vendo adulto. Tem pessoas que mesmo falam. Querem comprar um pouco de atraso. Com prazo. Mas não quer vender café agora. Porque acha que o café vai subir. Deixa eu fazer só uma perguntinha. Você já viu falar a vida inteira, né? Que lavoura de café, lavoura de soja, lavoura de milho, lavoura de arroz. É uma gangorra, ó. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Você já pensou se o café voltar para 500 reais? Aí você vai reclamar comigo, né? Ô, Brancar, dá um desconto aí. Ó, estou falando por mim, tá, gente? Não é por ninguém, não. Dá um desconto aí, porque o café caiu. Aí eu vou falar para o senhor. O que eu tenho com isso? Não. Desculpa. Eu não vou falar. Porque eu não falo. Mas o cara do dono da loja lá. E o cara que me passa o adubo, vão se pôr. Estou falando aí, botando no lugar das pessoas que vendem o adubo. Não estou recebendo, tá, gente? No meu caso, não. Só estou fazendo a comparação. Presta atenção. É uma comparação. O cara que vende o adubo não tem nada a ver com isso. Cada loja não. Não, cada loja tem que pagar, cara. Tem que pagar. É assim que funciona. E aí? Como é que situação que está acontecendo? Muito elogista. Isso é da irrigação também, né? É o pessoal da irrigação também. Estão passando apurado. Vocês não têm noção. E é muito, né? Não estou falando de pouca coisa, não, gente. É muita coisa mesmo. Aí tem o outro lado da moeda que eu sou obrigado a falar para vocês também. O café já era para estar mais lá em cima. Segundo as informações que a gente tem. Comprador de café é graúdo. Não é gente pequena, não, tá? É gente graúda. Falou o seguinte, branqueária. Assim que todo mundo pagar o Pronaf, o governo vai liberar o café para subir. Aí as pessoas garra nisso aí e não querem vender o café. Essa segunda situação que eu estou falando para vocês. Você está entendendo, meu amigo? Está entendendo, minha amiga? E você que está me ouvindo? O que acontece? Se for verdade que todo mundo pagar o Pronaf agora em agosto, setembro, é o último mês de pagar o Pronaf. O custeio. O que você deveu o banco, o governo federal e o governo estadual para o café subir. Beleza. Mas é isso, seu compromisso na loja lá. Que cara de pau que você vai ter? Chegar na loja lá ou passar, vem cá te pagar você. Vai comprar mais, José? Não, eu não vou comprar não. Porque agora eu comprei naquela loja fulana. Você vai criar um vínculo todinho. Aí vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. Porque o cara da loja, ah, presta atenção, ele já faz parte da sua família. Você já faz parte da família dele. Ele come no seu prato, bebe da sua água, toma café com você. Ele sabe tudo o que você precisa. Você sabe aonde você pode recorrer. Você vai começar um novo laço familiar com outra loja. E aquele cara daquela loja está com o mesmo problema com o outro lá. O cara que comprou cá, compra lá. O de lá compra cá e vira, vira e versa, né? É justo isso? Não é. Então, eu quero dizer o seguinte, gente. Café está bom. Vem de 50% se você deve. Ou o seu compromisso, 50% você guarda. Se ele subir, você ganhou. E se ele descer, você deixou de ganhar. É sempre assim que é a natureza. A gente fala o seguinte, sempre para todo mundo. O negócio para dar bom tem que ser para todos. Não é só para um. Quando você faz isso, está cheio de má fé. E só lembrando, se você tem, é porque aquele lá em cima lá te abençoou você ter. Se você tem sua torre cheia de café, você tem mil sacas, dez mil sacas, uma saca, dez sacas, cem sacas, é porque o papai do céu deixou você ter. Ele que te deu. Porque ele só te dá aquilo que você merece. Mas quando, a minha opinião também, quando você acha que você tem que ser esperto para cima dos outros, você é o seu esperto. Você é esperto. Você tem que ter café barato para quê? Para o café subir, depois eu vou lá e pago. Ninguém vai me matar por causa de conta. O problema é que eu já vi gente morrer por causa de conta. Hoje em dia, graças a Deus, nós somos as pessoas mais civilizadas, os seres humanos mais bem se preparados para a vida. Nós somos, graças a Deus, nós somos a geração que estamos aprendendo a lidar com palavra em vez da ignorância, na brutalidade, né? E nada como você se reajustar. Agora chega no seu carro. Vai lá na loja, cara. Seja humilde. Chega lá e fala. Ei, meu amigo, da loja A. Estou cá. Eu ia falar um pouco espanhol para você. Estou aqui para conversar com você. Amigo, eu tenho um café lá. Eu vou te pagar o jurinho. O que você pode fazer para mim aí, cara? Eu não queria vender um café agora. Eu ouvi falar que o café vai subir. Lá no Vietnano vai colher café. Estão pagando não sei quantas toneladas. O governo brasileiro que está travado. Sei lá, cara. Vai lá e fala mal. Os políticos só fazem roubando. A gente mete pau nisso também. Vai lá. Fala qualquer coisa. Conversa. O cara vai entender, cara, que ele faz parte da sua família. Conclusão. Moral da história. Todo mundo ganha e ninguém perde. Agora, se você pôr dessa loja aqui sem pagar e vai comprar na outra, todo mundo fala. Eu aprendi isso. Que isso aí tem um nome. Eu não vou nem falar o nome, não. Tá? Mas tem um nome. Faz isso, não. O café vai ficar bom de preço. A expectativa é que vai subir. Eu volto a falar aqui. Eu ouvi falar. Gente, isso teoricamente graúdo que o café vai chegar a X. Vai chegar. Não afirmo, tá? Porque eu ouvi falar. Entendeu? A gente foi pra cima. A gente perguntou. A gente não é só poda, café desbota. A gente tem muitas coisas que a gente tem conhecimento. E tem sabedoria de pessoas que sabem, que nos ajudam. Eu só falo o seguinte. Vale mais a pena você achar que você perdeu 100, 200, 300 reais na saca de café e honrar com o seu compromisso porque sua lavoura tá amarela, tá faltando adubo. Às vezes... Outra coisa. Às vezes a lavoura do cara tá sofrendo desando de adubo. Ele não tá comprando adubo. Ele não tá comprando nem calcário pra jogar na lavoura dele porque ele quer esperar o café subir. Você tá matando a sua lavoura. Ah, eu vou ajudar o café subir. Vou tomar mais um golinho, ó. É o meu bolão, porque você sobe 200, 300 reais pra você quitar a sua dívida. Brincadeira à parte, falando sério. O que acontece? A maioria das vezes, a gente tem relato em terras aí, a lavoura toda sofrida, judiada. Por quê? Porque o cara quer esperar o café subir. Pra mim comprar o adubo. O adubo tá barato. Eu vou lá comprar tantos de adubo. Só lembrando que no próximo vídeo eu vou estar falando de adubo e de lavoura amarela pra vocês. se prepara. Que no próximo vídeo vocês vão ter uma surpresa grande sobre adubo, tá? É o seguinte. É igual a carne na brasa. Carne assana. Você que tá no espeto é a carne na brasa. Calma lá, no próximo vídeo. Mas nesse aqui, deixa eu falar pra você. Você tá vindo dentro da sua safra. Aí que entra a mão de Deus. Eu não tô falando que Deus vai te cobrar de você, não. Presta atenção. Você não quer adubar sua lavoura. Já podou. Choveu agora, né? Hoje é 7 de agosto. Graças a Deus. Quarta-feira. Quarta-feira, 7 de agosto. Choveu. O sol tá aí bonitinho, mas a terra tá preenchida de água. Seu café vai melhorar? Vai. Que a chuva? Melhor do que adubo. Por parte, sim, tá? Vai melhorar. Mas deixa eu te falar. Você não tá adubando, não, né? Porque você vai esperar o café subir. Beleza. Você sabia que a sua safra pode cair 10, 30, 40, até 50, 70 por cento? Aí é responsabilidade. Não é da lavoura, não, cara. É sua. Você quer jogar um pouquinho adubo, né? Aí depois eu dou aquela adubada boa. Não, se você não corrigir a lavoura após poda, após poda eu fiz os tratamentos corretos que a gente fala, a gente explica, a gente mostra a lavoura que fez o tratamento correto, como é que tá. Eu posso citar até o nome, cara. Eu cito até o nome aqui. O sogro do meu sobrinho, o Nilton. Lá em Baixão Francisco. Ele cuidou do café dele, pós coleta, é legal. A lavoura do homem tá preta. Citar só uma, tá? Tá preta. Prepararam pra dar lucro ano que vem. Só pra vocês terem ideia. Agora vocês que não. Tá aí, ó. Segurando. O café tá na pira. O café vai subir. O café vai chegar a 2 mil real, 3 mil real. Vai subir. E o loja espera. Pois é, cara. É bem provável que se chegar na loja, não tem adubo, não. Deixa eu falar por causa de quê? Porque o cara não conseguiu honrar o compromisso dele. Da onde? Traz o adubo pra ele. Porque você não pagou ele. Então ele vai tá em falta de adubo. Como é que você vai causar a sua lavoura? Em Guacá de irrigação. Ele não conseguiu honrar o compromisso dele. Se o cara vende pra você o adubo ou tudo de irrigação pro ano que vem, ele faz o compromisso lá em cima, lá da empresa. Se ele não honrar o compromisso lá na data certa, não vem material pra ele vender pra vocês. Sério, se eu não honrar o compromisso com o meu patrão, né, da pessoa agrícola, Moisés, mas é a dona Flávia, na moral, cara, não vai vir pra ele. Se não vir pra ele, nem eu e nem vocês. E aí? Eu mostro meu estoque em casa, tá vazio. Tá desse jeito, cara. É assim que funciona. Só a cadeia alimentar. A gente tem a grenagem, é uma relógio em suíça. Tem que fazer assim, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Correto. Mas e o culpado é quem? É o café que não quer subir de preço. Não, o culpado somos nós que temos ganância, ambição e só quer ver o seu monte crescer, crescer. E os outros que tem em volta que se lascam. Pensa se não. Pensa positivo, entrega pra Deus. Que o que é seu, Deus já guardou. Tá guardadinho. Esquenta a cabeça, não. Vai lá, quita o seu compromisso. Dívida não, porque ninguém tem dívida. Nós não temos dívida, nós temos compromisso. Nós somos pessoas de bem, gente civilizada, que honram os seus compromissos. Eu tenho certeza que você honra o seu. É só um pouquinho assim, aquela sensação que eu vou ganhar muito dinheiro, que o café vai subir. Mas se eu vender agora R$1.250 e o café chegar a R$2.000, eu perdi R$150,00 por saco. Você não perdeu, você só deixou de ganhar. Só isso. Mas você honrou com o seu compromisso, a sua lavoura tá dubada pro próximo ano. Pensa nisso, você adubar a sua lavoura agora, caprichar na adubação, como é que você vendeu mais barato? Você acha que vai vender mais barato. E você cuidar da sua lavoura pro próximo ano, pensa o lucro que você vai ter. E se você não vende agora, pra quitar seus compromissos e não adubar a sua lavoura, você vai ganhar agora, mas vai perder o colher do ano que vem. Você já pensou você ganhar aí, dependendo do tanto de café, R$10.000 e perder R$50.000 pro ano que vem? Você não parou pra pensar, né? Pensa, eu pensei por você, pensei por você, pensa. Honra o seu compromisso. Honra o seu compromisso, meu amigo. Esquece. Se você honra o seu compromisso, vende café, vamos vender mais barato. O conselho que eu dou, eu dou esse conselho de graça. Acerta o seu compromisso, faz bonitinho, aduba a sua lavoura pra que o ano que vem ela te dê o duplo de café. Porque esse ano foi tenso. Esse ano o café quebrou muito, gente. Quebrou na máquina. Com o litro do café no Espírito Santo, a expectativa, eles não vão divulgar, acho que até agora é legal, né? Mas quebrou 50%. No geral, quebrou. Muitas pessoas, o meu café deu o mesmo tanto. É coisa rara. É 2% do café que eu tô capixá-lo. O resto quebrou mesmo. Então o café que eu tô lá em cima, através de carros, 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 de carros. Que deu as teagens que deu o ano passado. E esse ano, vamos pedir a Deus que o Papai do Senhor nos abençoe Que corra tudo bem, que a gente colhe o duplo de café E o café esteja bom de preço pra todo mundo Todo mundo ficar bonitinho E cuidar da lavoura pro próximo ano, pro próximo ano Beleza? Espero que eu não peguei pesado com ninguém, não ofendi ninguém Espero que eu ajudei muitas pessoas Abriu os olhos de muitas pessoas Isso aí Se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal Ative o sininho das notificações pra não receber nenhum vídeo Até o próximo vídeo que eu vou estar falando Do Marelão do Café O que você tem que fazer O que você tem que fazer Certinho E como é que foi a sátua desse ano Legalzinho pra vocês, com mais detalhes Fiquem todos com Deus, Papai do Senhor Jesus Lembrando sempre que o corpo com Deus é muito Mas muito sem Deus é nada Fui e até o próximo vídeo Tchau, obrigado Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho